Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Neymar expõe como descobriu gravidez de Bruna Marquezine? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente, Bruna Biancardi encanta seguidores ao mostrar primeiro louquinho fashionista de Mavi. Pois é pessoal, desde que voltou a usar as redes sociais, Bruna Biancardi tem compartilhado fotos de momentos especiais de Mavi. A menina, filha da influenciadora com Neymar, nasceu 12 dias antes do previsto, e desde as primeiras fotos divulgadas, tem impressionado com a semelhança com o jogador. Nesta terça-feira, meus amores, Bruna Biancardi compartilhou uma foto de Mavi usando seu primeiro look fashionista. Na foto publicada nos stories da influenciadora, a bebê está usando um body sem manga rosa, com uma blusa de manga comprida branca por baixo. Meu primeiro louquinho, escreveu Biancardi. Postando menos que o habitual, Bruna Biancardi explicou aos seguidores que têm dedicado sua rotina aos cuidados de Mavi. A bebê também conta com a companhia de Neymar, que está passando a fase inicial de sua recuperação do joelho na casa da influenciadora. Pois é gente, Bruna Biancardi encanta seguidores ao mostrar primeiro louquinho fashionista de Mavi. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. Por outro lado, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que Neymar expõe como descobriu gravidez de Bruna Marquezine. Pois é pessoal, internautas comentaram que o Neymar expõe como descobriu a suposta gravidez de Bruna Marquezine. De acordo com fãs essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.